Salve, salve galera, beleza? Hoje eu vou trazer pra vocês aqui uma combinaçãozinha 100% gratuita, hein? Um jogador muito top aí, da seleção da Alemanha aí, ó, o Mito André Schurli. Joga demais o cara aí, tem 29 anos, evolui até o over 86. O cara meteu gol até no Brasil aí, naquela goleada 7x1, fez um puta de um golaço. E ele é jogador do Borussia Dortmund, mas tá emprestado aí pro Spartak Moscou aí. Então a combinação 100% gratuita deles aqui, ó, só pegar esses 3 roleiros aqui, 3 estrelas. Eu tô usando esse Rússia 4 estrelas aqui, porque eu não tenho nenhum de 3, mas pode ser todos 3 estrelas aqui, ó. Rússia, PTE e curva, vai dar um Mito Schurli aí sozinho. Vamos solicitar a negociação aqui, pra já ver as habilidades dele, né? Não deve ser um jogador tão veloz, porque já tá com seus 29 anos, mas ele sempre foi um ponta bem rápido, né? Então acredito que ainda quebra um galho aí, evolui bastante, né? Vai até o over 86. Vamos ver se tem a face atualizadinha aí. Face atualizada aí, ó. Cabelinho na liste. Vamos lá ver as habilidades dele. O Calopsy tá cantando bem na hora do vídeo. Aí o bagulho é louco. Vamos ver aqui as habilidades dele, ó. Tem boa velocidade e aceleração, boa resistência, equilíbrio, finaliza bem, chute com curva. 1,84m aí, ó, 73kg. Jogador aí, ó, da Alemanha aí. Joga no Spartak Moscou aí. Jogador de infiltração, joga em várias funções ali na frente. Do nível 1 ao nível 33 aí, chegando no overall 86, beleza? Quem gostou da combinação, já deixa aquele like pra nós. Quem for novo no canal, se inscreva, ativa o sino. E bora aproveitar aí, pois é uma combinação 100% gratuita, hein? Falou? Tamo junto. Fui!